Olá, amigos e amigas da minha cidade de Guiratinga. É com muita alegria e emoção que venho aqui parabenizar Guiratinga pelos seus 88 anos de emancipação política. Guiratinga, que é uma cidade acolhedora que recebe todos muito bem. Eu e a minha esposa, Maria Helena, construímos a nossa família nessa cidade abençoada, Guiratinga. Quero aqui agradecer a todos os funcionários da Prefeitura, a todos que prestam serviço, a todos os colaboradores que trabalham em prol de uma Guiratinga melhor. Agradecer aqui a vice-prefeita Fátima Martini, agradecer aqui todos os secretários que têm nos ajudado a conduzir a nossa cidade. Agradecer aqui a todos os vereadores que têm compreendido o projeto por Guiratinga, que têm nos ajudado a fazer leis e a aprovar projetos que são importantes para a população guiratinguense. Agradecer aqui o governador, agradecer aqui os deputados e senadores e toda a classe política que tem nos dado apoio para uma Guiratinga melhor. Quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos para o Drive Tour que acontecerá no Centro de Eventos Municipal, para que todos venham assistir o corpo musical da Polícia Militar que será realizado no Centro de Eventos Municipal. Convidar a todos que venham para a comemoração dos 88 anos de Guiratinga. Parabéns Guiratinga, parabéns a todo o povo guiratinguense. Meu agradecimento a todos, fiquem com Deus e meu muito obrigado.